Olá pessoal, estamos aqui com Fernando Aboiador da cidade de Betânia, Pernambuco. É verdade, senhor? Terra da vaquejada, da terra do Boi do Mato. Aí, ele veio dar um show aqui na missa de vaqueiro de Itaparica, Jatobá, Pernambuco. Queria que você deixasse uma mensagem aí, em forma de uma boa aí. De jeito ou não? Galera do YouTube, um abraço de Fernando Aboiador. Segue aí no Instagram, Fernando Aboiador Juntas Vaquejadas. Desde já, abraço a todos os companheiros. Estamos aqui na chácara do vaqueiro, do nosso amiguinho vaqueiro, aqui em Jatobá. E agradecer aí também a nosso amigo Loxa Bota Fogo, esse Bota Fogo, esse doente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu compalho a Anael Lima, que foi quem trouxe a gente aqui. E dizer a vocês que estamos aí, Deus no controle de todos, Deus no comando. Nosso amiguinho dando todos os apoios. E nós estamos aí, vamos dizer assim. Eu saí lá de Betânia, cidade espetacular. Vim cantar para os vaqueiros, tudo que eu sei cantar. Meu verso é feito na hora, porque não sei copiar. Agradeço ao pai verdadeiro. Vim para a missa do vaqueiro, em Taparica, Jatobá. Valeu, vaqueiro. Homem é fera, homem é fera. Valeu, vamos curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Valeu, vaqueiro. Bye, bye.